E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, bora lá, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs rapaziada, bora lá, reagir às batalhas insanas rapaziada, só bora, só bora, só bora, só bora, só bora, só bora, só bora Peraí, boa Minha bora lá, a grã começou bem A grã começou bem A sua súplica foi exatamente o que acontece Quando eu acerto, mano, eu sou eu Mas quando eu erro, isso não me tristece Porque eu tô errando há tanto tempo Pai, eu já colei sete enterros Nessa pô, eu tô no sete acerto Eu não tenho tempo para sete erros O sete enterros que você foi e não tava anotado Meu parceiro, por ser um cara que não é esforçado Você vai ser logo o oitavo Não tem problema, porque aqui com certeza eu arrumo um arranjo Faz o satanás, eu rimei demais, eu desci, eu sou o oitavo anjo É, oitavo anjo, por isso o pai é cusão Você é o oitavo anjo, e eu tô na nona missão Curi, barreto, prado, vários mani e o magrão Os sete teus que eu colei foi todos na nova geração Na hora legal, mas eu tô no corre miliano Meu parceiro, eles falam que é a nova geração Porque agora eles tão me escutando, mas pega a visão Sétimo anjo, oitava trombeta, nona não sei o que Que se foda meu parceiro, eu tô pra resolver mais de dez tretas Batalha da hora, rapaziada, óbara Eu falo em rima é o dread, desde a primeira rima Cê quer ter um igual ou se incomodar com a autoestima Eu sou um cebolinha, só sobrou sempre em cima Minha mão fala nelado, eu acabo com a sua hemoglobina Aí tem que ver o contexto, falaram do seu dread Mas isso foi pretexto, cê sabe que minha rima é dread Porque eu no mic é agulha de crochê no dread crespo Agulha de crochê no dread crespo Entendo que tudo o que eu faço é tão grotesco Eu me enquadrei dentro desse contexto Seu sangue tá vermelho, é o símbolo do Bradesco Cada vez mal arrombado, cê se enquadrou a poda que cê é quadrado Por isso que eu não caibo no seu padrão Expansivo demais pra caber na sua limitação Como você é expansivo, quadrado igual aquele gol que na quebra eu dirijo Cê não entendeu? Realmente sou quadrado Você é Bob Esponja, vai sair todo furado Só que eu rimo com o capricho Que gosta, bota, disse O rapper é compromisso A sua rima é manja Falou que eu sou Bob Esponja O seu pistão é Plakton Vem do borde de lixo Por isso eu trago amores Um, 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 um Bora, só bora E base 3, 2, 2, 1 Rima Porque não é paixão em computadores Mas esse motivo, mano, eu trago as dores Que nem por vaias e por amores Eu vim do borde de lixo e vou para o Jardim das Flores Resposta absurda do JP, rapaziada Monstro demais 3, 2, 1 Riba Você sabe que eu tô vivendo o sonho e o inferno E eu espero que esse sonho seja eterno Tá no Jardim das Flores, cê trobou com o capeta Foi do Jardim do Éden para o quinto dos infernos Uau É Bandei a justiça 1 3 2 Ti Rima 2 3 Para a vida Rima mas a dupla que é sua, por isso que você perde na construção, novo rei do detrote, o rei da nova geração Coitado, esse playboy que tá mandado, você chegou rimando mais ou menos, rimando assim, tá roubando o fã do Breno que é piada e rima, eu faço os dois, não é cruel, na próxima vez fecha com o Samuel 10h e rima, com o Samuel, você vai se fuder, fecha com o Samuel é bem melhor do que você, por isso que essa dupla aqui vai perder, é igual o Breno 3, 2, 1, Rima 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 3, 1, Rima 3, 2, 1, Rima